Fala aqui, tudo 100% com você. Nesse conteúdo nós vamos falar sobre arquitetura microcomponentizada, mais especificamente nós vamos explicar o que é arquitetura microcomponentizada. E nós vamos fazer uma série de vídeos neste formato em podcast e também o formato na lousa, tá bom? A gente vai explicar na lousa como que funciona essa arquitetura, vamos dar um exemplo de como que ela funciona dos principais componentes e muito mais. Bom, caso você ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI como você a se tornarem arquitetos de soluções de software, entre outros na área de TI, tudo bem? Bom, então fica o convite para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito ou de seguir a gente, dependendo da plataforma que você estiver, porque a gente sempre posta conteúdos como este aqui. Bacana? Bom, então vamos para o nosso assunto, nosso tema principal. O que é arquitetura microcomponentizada? A arquitetura microcomponentizada é uma arquitetura voltada para pequenos componentes, você adiciona muitos componentes para compor a tua arquitetura como um todo. Isso traz uma resiliência muito grande para a aplicação. Tem prós, tem contras, a gente vai falar sobre isso na sequência desse conteúdo, é uma sequência de conteúdos, onde a gente vai falar de todos eles. Mas falando de forma bem objetiva, a arquitetura microcomponentizada é literalmente você criar pequenos componentes e existem padrões para todos eles, tudo bem? Por exemplo, a gente tem ali padrões de microfrontend, existem vários padrões, existem várias formas de você construir microfrontend, são praticamente aplicações separadas para cada interface, tudo bem? E existem muitas formas de você fazer isso. Single page application, por exemplo, é uma dessas formas, ok? Você pode criar ali uma aplicação de uma única página, tá? Existem para outros, né, outros universos também microcomponentes, como por exemplo, BFFs. Um BFF, ele pode ser, né, tipicamente é, o back-end de um front-end. Então, eu tenho ali, né, um único front-end, uma única tela, às vezes uma micro, né, aplicação, uma micro front-end ali, tem um micro back-end para ele. E esse micro back-end, né, esse BFF, ele tipicamente atende àquele front-end específico, que não necessariamente é cross-plataforma. Então, talvez para uma outra plataforma, né, um mobile ali, iOS ou Android, eu tenho outro BFF focado para ele. Por que que eu faço isso? De novo, para ter resiliência. Eu vou poder, por exemplo, né, suportar ali um volume maior, né, talvez de usuários de um front-end específico feito para Android e um diferente para iOS. Se eu precisar de uma manutenção no front-end por algum motivo, ou tiver algum tipo de gap lá no front, né, que comece a bombardear demais o meu back-end, né, eu não comprometo os usuários de outra plataforma. Então, eu tenho problemas segmentados por plataforma, por exemplo. E esse mesmo racional se aplica às APIs. Então, eu posso ter um outro tipo de micro-componente, né, que seriam APIs ali. E essas APIs, elas vão fazer o quê? Conexão do mundo externo com a minha aplicação. API significa Application Program Interface, né, uma interface sistêmica da minha aplicação. E nesse contexto, eu possibilito que o mundo externo fale com a minha aplicação a partir desse tipo de micro-componente, tá bom? É uma forma de integração, né, externa com interna. E no mundo atual, essa integração é fundamental que ela aconteça, né, entre os componentes de outras aplicações externas com a minha aplicação interna. Bem, no mundo da micro-componentização, nós temos também outros tipos de componentes, de micro-componentes, como micro-serviços, né, que eles podem ser ali orquestrados ou coreografados a partir de uma API ou de um BFF. Lembrando que a nossa API também pode ser um micro-serviço, tá, ela também pode ter efetivamente, né, a regra de negócio, a regra, enfim, técnico-funcional direto dentro dela também, desde que ela seja minimalista, né, a ideia do micro-serviço é ser micro, é ser minimalista, e não gigante, cheio de responsabilidades. Bacana? Bom, ainda navegando neste universo, nós temos também micro-componentes que são de dados, então eu posso ter ali micro-databases, sendo eles relacionais ou não relacionais. O segredo, né, é que você tem ali um pequeno universo de entidades de persistência dentro de cada micro-database. Então eu tenho um micro-database de cadastro de clientes. Logicamente eu vou ter algumas entidades, né, algumas pessoas são, forçam bastante em relação ao conceito de ter uma entidade no database, aí também acaba sendo complicado até de você fazer o relacionamento, né, tem um trade-off aí, você tem que levar esse relacionamento depois para os seus micro-serviços, pode ficar bem pesado, tá? Bom, então a nossa recomendação que a gente vê funcionando mais, né, a nível de micro-database, é que o micro-database tem um pequeno universo de entidades para atender uma finalidade. Então eu tenho ali, por exemplo, né, persistência de dados de clientes, né, dados de clientes, dados pessoais, que de repente até tem que seguir ali, né, LGPD e muitas outras coisas, que eu tenho que isolar em outra rede, e etc. Legal, eu coloco esse pequeno universo de tabelas ali, de entidades, né, depende se é relacional ou não relacional, sobre o cliente, sobre pagamentos, sobre cartões de créditos, formas de pagamentos. Então você vai organizando, né, em pequenos universos, né, de entidades de dados. E se você acha que parou por aí, não parou, não, tá? Existem outros tipos de micro-componentes, como, por exemplo, batches. Você pode ter micro-batches, batches pequenininhos, que fazem uma única coisa, tá? E aí você consegue também trazer ele para a sua arquitetura, sendo ele, né, serverless ou não, a gente depois vai trazendo conteúdo na lousa também, para explicar isso em detalhes para você. Mas, né, o que acaba acontecendo é que também existe essa categoria, tá? Que é o tipo de micro-componente, né, que ele, de tempos em tempos, é executado, né, ou de acordo com alguma coisa que acontece, por exemplo, um arquivo que caiu no diretório, ele começa a processar aquele arquivo. Então, essas coisas que são importantes para um arquiteto entender, né, os tipos de micro-componentes que existem, exatamente para ele poder projetar de uma maneira correta, assertiva, né, e saber utilizar os termos corretos também. E, por fim, mas não menos importante, no mundo, né, de infraestrutura, nós também temos micro-componentes. Por exemplo, nós temos a micro-virtualização, que são containers, né, cada container é uma forma de virtualização, bacana? Então, ele é uma micro-virtualização, onde você, tipicamente, coloca ali um único componente, ou um pequeno conjunto de componentes. Isso também pode ser feito. E, de novo, Arc, isso aqui vai variar de acordo com o seu desenho. Por isso que é importante conhecer todos os tipos de micro-componentes. Para você fazer um desenho acertado, os componentes certos, falando da forma certa, e por aí vai. Tudo bem? Então, para a gente fechar, agora que você entendeu que existem vários tipos de micro-componentes, né, a arquitetura de micro-componentes é, literalmente, você projetar, Arc, uma solução, né, que fale corretamente, que tem os componentes corretos, falando de forma correta entre eles, a comunicação certa, né, entre cada micro-componente. e também, né, pensar de forma, as capacidades do seu time de projetar e desenvolver a sua aplicação, né, que vai variar bastante também. Você tem senioridade, tem vários requisitos de arquitetura aí. Então, fazer esse trabalho de arquitetura com micro-componentes é mais complexo do que uma arquitetura convencional, né, exatamente porque ela trabalha com muitos fragmentos de sistema, né, vários fragmentos de software ali, pequenininhos, que precisam se falar. E como você sabe, Arc, uma das grandes dores de cabeça que todo arquiteto tem são integrações. E aí, quando a gente fala de micro-componentização, eu vou ter vários pequenos componentes se falando entre si. Beleza? Então, Arc, eu espero que tenha ficado claro para você o que é micro-componentização. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários para a gente. E não esquece aquele like maroto, caso você tenha gostado desse conteúdo. Tudo bem? Então, a gente vai ficando por aqui. Um super abraço. Até mais. Até mais.